Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Gente, acabei de receber uma caixinha aqui do meu marido Os Correio trouxe, bem que ele falou mesmo, ele ligou de lá do serviço dele Que o Correio ia passar aqui, ia deixar uma surpresa pra mim E como que eu sou ansiosa, perguntei pra ele o que era, ele não quis falar E o Correio acabou de deixar a caixinha aqui Que tá aqui, eu vou mostrar pra vocês, pera um minutinho só Gente, meus, tô ansiosa demais Gente, tá fazendo calor e eu sentei aqui no chão pra relaxar E essa daqui, gente, eu tô achando que é um celular E o Correio acabou de deixar pra mim, eu já comecei a abrir aqui E eu vou abrir aqui com vocês aqui Gente, eu vou abrir com essa faixa aqui, viu? Parti aqui, não sei o que que é Pera aí Pera aí Abre devagar, senão Fiquei algum negócio, porque ele fica frágil Não sei o que que é Gente, o Elton é assim Ele adora fazer surpresa Entendeu? Ele adora fazer surpresa Podia ser um celular mesmo, só porque? Porque aquele meu, ele já tá viciado Ele já tá viciado E podia ser outro E aí ele fica com dois Entendeu? Gente, treino o outro Aí, vamos ver Aí, aqui, vem no pé aqui Eu acho que foi Vem no Akashi Mas, olha Gente, ele é doido Ele não falou que eu comprei outro celular pra mim Pera aí, gente Ai, meu Deus Cuidado É um K11 Ó Ó Outro celular Amor Adorei Gente, olha Quando é meu aniversário, né? Não é meu aniversário Meu aniversário passou No meu aniversário Ele me deu um notebook Agora, ele não falou nada Pera aí Tira cuidado aqui Olha que caixinha Que linda Deixa eu ver Ai, que lindo LG Fiquei com dois Eu acho que aquele outro meu lá Eu vou passar pra ele E ficar com esse Olha só, gente Atrás dele Que lindo Dourado Preto dourado Olha que lindo Adorei, mo Adorei Nossa Que chique Agora tem um celular novo Ai, gente Que delícia Gente, é tão bom, gente Ganhar Mo, você acertou Porque aquele meu lá, gente Como que a memória dele Tava cheia Cheia, cheia, cheia Aí, então Ele me deu Outro celular novinho Adorei É LG K11 Olha Amei, mo Nossa Que lindo Ai, gente LG Marca boa Deixa eu ver Aqui Com certeza Eu vi o foninho Né? De ouvido Olha O foninho De ouvido Vem Esse lencinho Né? Olha E vem Esse daqui Ó O carregador dele Né? Mas o celular Meu, meu Adorei Nossa Amor do céu Adorei, mo Muito obrigado Por esse celular Gente Olha só Novinho Companhia Pra carregar Self Comodo É Modo Retrato Retrato Nossa Alta qualidade De som Uau Uau Nossa Dourado E preto Cor linda Mo Muito obrigado Mo Também te amo Muito Mo Adorei Outro celular novo Agora tem celular Novinho Né? Que agora Aquele lá Eu não vou querer Não Acho que ele vai Passar pra ele Então esse aqui Novo Que eu não sabia Que ele ia comprar Chegou o correio Agora Ele me ligou Antes Ligou lá Do serviço dele Falando que Chegou uma surpresa Pra mim Como eu sou curiosa Fiquei insistindo Pra ele Que ele não disse Falei assim Quando chegar Você vai ver De todo jeito E o correio Acabou de chegar Aqui e deixou Pra mim Que eu tive que Fazer esse vídeo Pra vocês Gente Eu amei Meu novo celular Tá bom? Gente Adorei Mas é bonito demais Né? Nossa senhora Que show Adorei, mo Beijão Adorei meu celular novo Agora tem como gravar Apesar que eu tenho O meu notebook Mas eu gosto De fazer mais vídeos Pelo celular Fazer vídeo Às vezes eu faço live Que sai melhor Agora tem como Um celular novo Nossa Que lindo Aqui atrás Olha Que show Gente Meu Deus do céu Adorei Mo Um beijo No seu coração Eu também te amo Muito Adorei A surpresa Né? Ai Delícia gente Receber coisa nova Oi gente Deixa o joinha aí Um beijo No coração de cada um De vocês Eu tô muito contente Pelo meu Meu presente Não O meu A minha surpresa Que surpresa hein? Adorei demais Tá? Um beijo No coração De cada um De vocês E até o próximo vídeo Eu não espero Tchau Tchau